Bom dia, queria aproveitar este momento para partilhar com todos e com vocês o facto de o Banco de Santander ter renovado o seu certificado de empresa familiarmente responsável. E a boa notícia, isto é um certificado que nós temos vindo a receber desde 2010 e a boa notícia é que este ano subimos para o patamar de excelência em termos de empresa familiarmente responsável. O que é um grande orgulho para o nosso banco, mas realmente o banco é uma instituição e acima de tudo é feito por pessoas. E nesse sentido é um grande orgulho para todas as pessoas que trabalham aqui nesta organização que em conjunto conseguiram atingir este nível de excelência. Nesse sentido, tenho aqui hoje comigo a Sara Fonseca que é responsável pela área de gestão de pessoas e eu perguntava, Sara, como é que nós conseguimos atingir aqui este patamar? Já agora, se puder também contar a história de como é que nós começámos, com quem é que, além da SES, que realmente nos trouxe a possibilidade de termos este certificado, mas que medidas é que foram tomadas para podermos atingir este patamar de excelência? Pedro, Santander foi uma das primeiras empresas desde 2010 a obter um certificado desta natureza. A Fundação Mais Família, juntamente com a SES, este ano, conseguiu, de acordo com a avaliação que nos fez, darmos uma certificação de excelente. Esta certificação teve por base o estudo de alguns princípios e da existência dessas evidências no nosso banco, nomeadamente a qualidade do emprego, a flexibilização em termos temporais e geográficos, a inclusão, a igualdade de oportunidades, o apoio à família, a conciliação entre a vida profissional e pessoal dos nossos colaboradores e, finalmente, o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos colaboradores. Falamos num conjunto de 75 medidas que estão implementadas no nosso banco, nomeadamente dedicadas à saúde, ao apoio à família, ao flexi-working, entre outros apoios fundamentais aos nossos colaboradores. Portanto, temos aqui um amplo conjunto de medidas, muito completas e que, de facto, os nossos colaboradores têm vindo a destacar cada vez mais e a ficarem satisfeitos com elas, obviamente. Sim, senhora. Muito obrigado. Sara, é realmente um grande orgulho. Nós temos 6.200 colaboradores que trabalham nesta casa, mas vimos realmente, direta e indiretamente, se calhar estamos a impactar quase 20 mil pessoas. E acho que é realmente um grande orgulho termos atingido este patamar de excelência, agora manter ou mesmo subir no máximo que podemos atingir e continuar realmente a fazer esta entrega a todas as pessoas que trabalham connosco. Tinha uma questão também para colocar, no meio desta situação realmente desafiante que vivemos, do Covid-19, como é que o banco tem respondido e vai responder também como organização às novas necessidades e a todo este equilíbrio que os nossos colaboradores também precisam de ter no futuro? Nós todos temos que nos preparar a ter que viver com esta nova realidade nas nossas vidas. E, de facto, isto não é só uma transformação, mas é uma oportunidade também para nós fazermos uma série de melhorias, não é? Porque, de facto, esta crise permitiu-nos acelerar um conjunto de medidas que, se calhar, demorariam alguns meses a serem deliberadas e postas em prática. E isso também tem que ser visto de um lado muito positivo, nomeadamente vamos acelerar, obviamente, num conjunto de medidas de flexibilização, obviamente, não só dos horários de trabalho, dos locais onde se trabalha, da forma como se trabalha, através do teletrabalho, que vai ser, obviamente, uma realidade muito mais legitimada em toda a nossa atividade. Mas também penso que o banco manifestou muita proximidade junto dos seus colaboradores. Primeiro porque não aderiu ao regime de lay-off e, portanto, permitiu o pagamento dos salários e o subsídio de alimentação de todos os colaboradores. Lançámos a linha médica, lançámos a linha psicólogo e, portanto, porque nestes períodos de algum confinamento, claramente, algumas pessoas estão em fadiga mental também e, portanto, o banco preocupou-se muito também em cuidar dessa componente, não é tão visível. E, portanto, numa série de outras medidas lançámos um guia que tem sido muito apreciado também por outras empresas, o guia do teletrabalho, o guia de regresso ao banco, porque acreditamos que um novo normal vai ser possível e positivo e temos que o viver de uma forma muito otimista também. E agora, recentemente, lançámos uma app, a que chamámos a app de volta, em que, diariamente, os colaboradores podem colocar informações sobre o seu estado atual e, através de um conjunto de recomendações e informações que o banco diariamente atualiza, poderão ter acesso a um conjunto de conteúdos que transforma todo este regresso de uma forma muito mais tranquila. Sara, muitos parabéns a todos, os que trabalham também aqui no Banco Santander e cá estaremos aqui para o ano para saber de mais medidas e, de certeza, de manter este certificado de excelência que temos tido e que obtivemos este ano. Muito obrigado. Obrigada.